E salve, salve tibiano, sejam bem-vindos a mais um vídeo, no vídeo de hoje nós vamos fazer o quê? Não sei. Eu estava lá, de boa, fazendo vídeo, editando, quando de repente falam, oh, vamos gravar, vamos. Somos o vídeo da gravação, partiu, fui, estou aqui. O que a gente vai fazer hoje? Não sei. Só sei que hoje está aqui com a gente, quem? O Moita. O Moita de novo está aqui. O que a gente vai fazer, Moita? Para quê que me chamou? Todo ano, dia 1º de setembro, acontece um evento no Tibia. Foi uma das primeiras World Quests que foram implementados no Tibia, que é a Rise of the Volverger. Então, como um evento em servidor, vamos dizer, não PVP, organizado, tem bastante gente, dura no máximo dois dias. Então vamos aproveitar e mostrar para o pessoal como faz, o que é a Devolvorger, como que participa dessa bosta, o que é que ganha com isso. Vamos lá então, falando em bosta, vamos lá. Lembrando que é uma mulher de tromba, se você ficar marcando, tromba você. Ela passa a tromba em tu. É, vai. Primeiro eu vou mostrar os mini-boss. Isso. O legal da Devolvorger é que é um evento que todo mundo tem que participar. Isso, isso que eu ia perguntar. Quem que pode participar e de que forma que pode participar? Não importa se é level 500 ou o mínimo é level 20, certo? Level 18 não pode, tem que ser level 20. Então o meu level 80 de Hulk pode? Esse aqui é o primeiro mini-boss que a gente vai mostrar. Ele é para level, ele é, lógico, H-Premio e Edron para level 70 mais. Então você é level 70, prêmio, vem para cá. Então começa do level 20, tem um boss do level 20 até que level? Até level 40, que fica em pó. Tá, daí o próximo boss é de que level a que level? O próximo boss é de level 40 a 60 e fica em... Drefia. Então peraí, quem tá 40, escolhe qual? Do 40 a menos ou do 40 a mais, caralho? Quem tá 40 ainda pode matar o do level de pó. Ah, pode entrar nos dois? Pode entrar nos dois. Mas eu recomendo entrar no de pó que é mais susto, mas... Mais fraquinho. Depois tem outro, do 40 a 80. 40 a 80. Esse, vale dizer que é free, então level 40 a 80 free em folda. Em folda. Só que esse de folda tem uma observação. Paquina principalmente e paladina, ele é imune a físico. Não tem um que é no canto esquerdo de Carlin ali? De free também, para level 70 a mais, em boss lane. Então eu tô por dentro da parada, caralho. Tá por dentro, é, tô por dentro. Aquele de Carlin é o mais forte, ele bate dois caras no físico fácil. É, eu tenho dois e cem, tá bom. Dá pra aguentar? Vou lá. Nasceu já. Nasceu. Pode vir pro fundão aqui. Chumbo aí. Vai, bosta. Como é o nome? Chicaton. Chicaton. Só ele quer ter vida também, né, no servidor? Oi? Só ele quer ter vida também, né? Não entendi. Só ele... Mas tá surdo, caralho? E esse respawn dá de quantas em quantas horas depois que a gente matar ele? Não é hora não, se não me engano é 15 minutos, alguma coisa assim. Então a galera que vai querer fazer vai querer saber se precisa falar hi pra algum NPC. Não, só chegar e entrar, só ter level. Só ter level. Você ajudou a matar um miniboss desse, você ajudou a matar um miniboss desse, olhou no questlog, contou a participação, você já tem direito a recompensa. Tá, tá, eu tô aqui, você falou que tem que apanhar também. Eu não tô apanhando dele, vai contar? Não, mas vai contar, você vai ver no questlog depois, você tá batendo bem nele. Tô, eu tô batendo bem porque eu sou foda, né, velho? Você não pode dar um hitzinho, dar três hitzinhos e depois sair e achar que vai ganhar alguma coisa. Deu questlog update nessa caralho, ele travou, deu o lag e morri. Vai lembrar, velho, não pode deixar a Nesh cair aqui dentro não, que aqui dentro você não loga, o bicho vai nascer com você aqui e te matar depois, velho. Rise, Rise of the Volvorga, Shows, Rise of the Volvorga, She Cutting Slayer, matou, beleza. Aí tá um de um lá, não tá? Isso. Ah, então você já tem direito a recompensa, pronto. Já participou da budega do evento. Já tô no esquema, é a segunda Devolvorga que eu vou matar e não decorei ainda, mas tá bom. Por quê? Você só tem que fazer vídeo, né, fiada puta, que faz só vídeo e não joga, caralho. Não joga, fica desse jeito aí. Caipora do Moita só joga e não faz vídeo, por isso que manja. Pronto, tá explicado, é nóis. Vamos lá, hein, Kylie. Então, se o mundo que tiver o sucesso nessa primeira parte do evento, amanhã ela vai tá lá pra gente matar. Ela já tá lá, mas ela tá imune. Pra poder matar ela, tem que fazer o quê? Todos esses minibosses têm que morrer? Ao mesmo tempo, limpa o respawn de tentáculo dela, mata os minibosses todos ao mesmo tempo de novo, primeira parte concluída, amanhã, depois do SES, vai poder matar ela. Pera lá, tá meio confuso. Esse respawn que a gente tá indo é aqui em Kylie, a gente veio um Diedron, então vai ter que ter gente em cada ponto desse respawn aí. Em cada ponto, isso. Matar, caralho. É, é fácil. Por isso que eu falo, todo mundo tem que participar, pô. Tem que ter um time em cada miniboss. Depende de todo mundo, eu sei. Complicado, Jão. Eu tô com uma lag da porra. Pera aí, Fih. Pera aí. Deixa eu fechar o Reditur... Não, sai isso aqui. Pera aí. Esse aqui. Já tem os corpinhos, vai. Vamos ver se o bichinho tá aqui. Preparar a pote. E aí, olha o bichinho aqui, velho. Olha. O bichinho. O bichinho. Olha que delicioso. O bichinho. Você traz ele pro meu lado ainda. Vai pro TP, viado, que a gente não vai matar ele, não. Eu tô tacando, Fih. Tô nem aí. Agora pode entrar. Vou ficar perto do TP aqui, porque aí fica fácil sair, ó. Olha o bichinho. Vou sair da reta desse demônio aí. Filha da puta. Morreu. Então, esse aqui por falta de time, não vai dar pra gente matar pra todo mundo ver. Mas, abre uns hitzinhos, né? Bate um K toda hora, sabe? Isso é. Não, sai fora, velho. Free a call, te matar isso aí vai ser foda. Aí o default aqui é aquilo que eu falei. Imune a físico, então... Ai. Folda, yeah. Folda, yeah. Ah, folda é foda. Folda é foda, velho. É aqui, ó. Tá cheio de manhado aqui, ó. Esse aqui até o level 80. Level 80 ainda pode entrar aqui, ó. Eu tava jogando, tava aqui em folda, conhecendo o lugar, pá, procurando PK. Telinho pegou e entrou. Professor Júlio, tá onde? Eu tô em folda. Ele falou, foda mesmo, velho. Folda o quê? Ele falou que tá em folda. Eu tô em folda! Que isso? Nossa, truta! No spoiler do evento, tá dizendo que precisa ir em Vengote. Aí muita gente, até free, começa a ler o spoiler e já larga a mão. Você em Vengote? Como é que eu vou lá se eu não estou free? É um player só que eu preciso ir lá e liberar a Devonvorga. Então no SS, chega um player lá. Cheguei lá, achei a... A menininha toda bonitinha lá. Atrapada entre os espinhos. Aí cheguei pra falar e falei, ah, você tá libertada. Eu te liberto agora. Aí ela mostrou a trama pra mim e saí correndo. O que que é a Devonvorga? O que que é? O que que é a Devonvorga? O que que é a Devonvorga? O que que é ou o que que era? O que que... É, né? Porque ela não... Como se ela tá aí ainda, né? O que que era? Ela pode ter sido uma pessoa, uma dona de casa, cozinheira, trazedora de coxinha. Aí ela não é, mas ela virou trombuda. Eu cansei dessa vida. Eu vou matar geral. Porque eu tô puta. Ela já foi criada pra matar todo mundo mesmo. Quem fez ela? É o Ruth and Seven. Aqueles demônios do Upway. Eles juntaram os poderzinhos e eles lá falaram Ah! Tinha que tá muito fácil. Vamos criar uma arma. Pra matar todo mundo. Que arma que a gente vai criar? Vamos pegar o bicho mais perigoso que existe na face da terra. A mulher. É. Aí o outro falou, vamos zoar. Vamos pôr uma tromba nela. Tigo mais pra aqui, ó. Level 20, a comenta. Free. Você pode vir aqui. Moleza. Aqui é onde a gente vê aquela vez que fica lurando um monte de bicho ali de cima pra matar os nubes. Fica quieto, rapaz. Não é? Isso aí, gente, não corta o nome. Eu lembro disso. Vai, vai. Dá pra puxar a GS até ali em cima também. Matou os que tá no caminho. Matou os caras no caminho. Puta que pariu. Os nubes cheios de tesão. Vamos matar de vovó. Arganando o louco. Aí vem aqui no caminho. A gente puxa a GS aqui, ó. Vamos de dar a gacha agora. Dar a gacha, caralho. Dar a gacha não. Fica em Drefia, né? Drefia lá. Drefia. Longe pra caramba. Vamos lá. Partiu. Ah, eu vou ter que pedir ticket. Ah, eu também. Ticket no vagão. Ônibus. Vai. Qual? Direita ou esquerda? O esquerdo. A melhor coisa que eu fiz aí com as ordens foi esses vagõezinhos, né? É. Dar a gacha, cheio de mamona, pé de coco, cacto, areia. Falando em areia, eu tô lembrando aqui que um cara queria fazer uma construção, tá ligado? Só que ele queria fazer uma construção, uma obra muito grande. Uma obra muito grande mesmo. Aí ele falou assim, poxa, vou precisar de muitos mestres de obras, muitos orelhas secas pra poder trabalhar. Aí o amigo dele falou assim, cara, é simples, vai em Portugal e contrata os caras lá, falando que vai pagar bem aqui no Brasil, e os caras vêm trabalhar pra você de orelha seca. Foi lá, alugou um avião, lotou o avião de orelha seca. Beleza, tá lá o aviãozão vindo, de boa, sucesso na caminhada. O aviãozão passando pelo deserto, assim, né? Dá pau no motor, começa a perder o controle e o motorista, o piloto... Motorista? Vai vendo, motorista do avião. Aí o aviãozão indo assim, né, irmãos? Deu pau, ele falou assim, vou ter que pousar aqui nessa areia mesmo, onde quer o trem. Vambora. Acho que sim. Acho que sim. Mas continua a história do avião no deserto. Aí o aviãozão desceu, pá, estacionou lá o bicho, aí começou a sair os orelhas secas lá de dentro, né? Nossa, mano, no deserto, tá ligado? Só areia. Só areia. Só areia no deserto, vai ganhando a fita. Aí o outro falou assim, mano, você viu? Ô, mano, tô vendo. Já pensou? Falei, o quê? Vou ter que descer aqui? Shani Rurdao. Já pensou o quê, velho? Já pensou o quê? Já pensou o quê? Já pensou o quê? Você já viu a quantidade de areia que tem aqui? Você já? Já pensou quando chegar o cimento, então? Puta que pariu. Puta que pariu. Puta que pariu. Puta monte de areia, o Mokurungo achou que aquilo ali já era da obra, tá ligado? Nossa, areia pra caralho, mano. Na hora que chegar o cimento, o carro, então fodeu, Jão. Ah, meu Deus. Agora a gente vai, vai ver a devovó. Vai ver a trombuda agora. Cara, Will de Archer, Poarcher e uma valquíria no meio. Ó, deixa eu mostrar aqui, ó. O Krasad Bagger, Teobandit e só uma mulher no meio. Os caras estão me atacando. Vai comer a valquíria, viado. Puta que pariu, mano. Amazon aqui, ó. Vai, Númade, senta o aço nela. Não, vou sentar o aço em você, gostei de você. Não quero. E amanhã você quer gravar o quê? Matando a devovó, a bichona. Amanhã já é matando a devovó. Matando a trombuda já. Se Deus quiser. Então no próximo capítulo, matando a devovó. Desce aqui, pelo jeito. Vai lá os caras, vou matar, porque ele... Ai, cuidado, velho. Ai, ai, Senta a tromba no Július. É que aqui vai ficar dando o respaldo de tentáculo dela, entendeu? Eu vou matar aqui ela. Não tenta. Tenta. Nem leva dano. Nem leva dano, velho. Ela fraquinha. Ela fraquinha. Ela só revelou em mim ali, o serol fino dela já arregaçou. Essa aqui é ela fraquinha. Mate ela, mata assim, ô. É. Vambora então. Vambora. Amanhã não é vó, que decepa ela. Então no próximo episódio, matando Devovorga com Moita Feliz. Ou morrendo, né? Ou morrendo para Devovorga by Moita Feliz e Manosdrakes. É nóis.